Fieis católicos de todas as idades estiveram presentes no Salão da Comunidade Católica Leão de Judá, em Pajussara. Todos estavam reunidos para assistir a palestra do confidente baiano Pedro Regis. Ele afirma que há quase 26 anos tem visões de Nossa Senhora e recebe diversas mensagens da Santa. Milhares de brasileiros acompanham as reuniões de Pedro Regis em auditórios e templos da Igreja Católica por todo o país. A primeira aparição de Nossa Senhora a ele aconteceu em 29 de setembro de 1987, mesmo ano em que Pedro Regis passou por problemas de saúde e, segundo ele, Nossa Senhora o curou da enfermidade. Em 1986 eu comecei a ter um problema de saúde, comecei a ter desmais frequentes e os médicos não descobriam. o que me levava a ter esses desmaios. Eu fiquei quase dois anos passando por essa aprovação. Eu fui surpreendido com a aparição de uma moça e não disse quem era nem de onde veio, apenas disse que me ajudaria. Dia 3 de outubro de 1987 ela aparece pela terceira vez e nessa terceira aparição ela se identifica. Afirma ser a mãe de Jesus e disse, eu vim do céu para ajudar os meus filhos, os que precisam do meu auxílio. E afirmou a mim que a partir daquele momento eu estava curado, que não teria mais os desmaios. A partir desse dia até hoje, aqui e agora, eu nunca mais tive nada. Durante as aparições, o confidente diz que Nossa Senhora dita as mensagens do Evangelho e ele as copia. Todas as mensagens são publicadas em um livro que é lançado anualmente. E eu fico ajoelhado. Ela começa a ditar uma mensagem e eu numa prancheta e uma caneta, que me é dada na hora, ela vai ditando e eu escrevendo. A mensagem pode ser curta ou pode ser longa. A maior mensagem que ela transmitiu, eu escrevi em 130 folhas de papel ofício. É a mensagem número 458. Muito extraordinária, por sinal. Muitos católicos não acreditam no dom de Pedro Regis. Seria possível um cristão comum ver e falar com Nossa Senhora? Existem aqueles que não acreditam. Não explicam o motivo por que não acreditam. Apenas dizem que não acreditam. E eu respeito a liberdade, tanto dos que acreditam como dos que não acreditam. Eu não me incomodo com aqueles que não acreditam e também com aqueles que acreditam. Eu digo sempre às pessoas, se você acredita, viva o que Nossa Senhora está pedindo. Mesmo sem convencer alguns, o Confidente segue com a sumissão, realizando encontros por todo o país e conquistando milhares de seguidores. Apenas dizem que não acreditam.